Nós estamos aqui no Campo do Atlético, aqui em Piuí, e o helicóptero do SAMU, dos bombeiros, está aqui para fazer uma transferência. Eu estou aqui com o prefeito, doutor Paulo César Vaz, e também com a enfermeira, Betânia. Doutor Paulo, nos fale um pouco sobre esta transferência, como que se deu, o que ocorreu? Na verdade, uma paralisação por uma causa nobre, né? Paralisou o Campeonato Municipal, porque nesse local aqui do Campo do Atlético, que é onde nós temos para a aeronave pousar, está aqui a enfermeira Betânia, que é funcionária do SAMU, de carreira, e ela estava me contando que, na verdade, né, Betânia, é uma transferência de um paciente de Uberaba, sofreu um acidente aqui na região do lado de Furnas, e ele teve um comprometimento da sua coluna lombar, e o helicóptero, né, por uma questão de tempo, de meteorologia, hoje, deu um dia propício para se fazer essa transferência. Esse paciente, conforme a Betânia me adiantou, está sendo transferido para Uberaba. O paciente sofreu um acidente no domingo passado, lá no Turvo, numa lancha, e ele é de Uberaba, ele estava fazendo um passeio. Aí, o SAMU daqui de Piuí socorreu ele, trouxe para o hospital de Piuí, mas ele precisa de ir para Uberaba, está de origem, está com a vaga lá, aí o helicóptero veio para fazer a transferência dele. Roseli, só lembrando aqui, junto com a Betânia, a importância de Piuí nesse cenário regional, né, você vê até por uma questão turística, você vê um paciente de fora, de outra cidade, mas os profissionais do SAMU, né, aqui em nome da Betânia, que está aqui representando todos os profissionais do SAMU, parabenizá-los, e também todos os profissionais da Santa Casa de Piuí, que estão com esse paciente há uma semana, e agora saiu essa vaga para fazer a transferência. Então, você vê que é uma questão turística, mas também envolve uma estrutura complexa, que eu bato muito nessa tecla. Você vê que Piuí tem o suporte para recepcionar todos os pacientes e todas as pessoas que frequentam a nossa região.